Aí anunciou o macro hoje, tem até o vídeo aqui, bora ver o vídeo, no react aqui, inclusive tá até aqui nos trending topics, macro x, macro x na loud aqui, 41.4 mil tweets, graças a Deus receba, e o vídeo saiu aqui ó, qual que é o texto? Foi aqui que pediram reforço pro time de vôlei, chega mais, o novo integrante mal chegou e já vai disputar a final hoje mesmo, deem boas-vindas pra essa lenda porque vamos fazer muita história juntos. Macro x na loud, valeu Léo BG, tamo junto mano, é nóis, a gente fala vôlei, às vezes a gente fala futebol, às vezes a gente fala sinuca, porque não pode ficar falando de time, né, quem participa da LBFF não pode falar de time de emulador, né rapaziada. Trouxe os dados aqui do Misterioso. Vou dar uma ligadinha pros moleque. E aí Tu, cadê vocês? Fala Coutinho, a gente acabou de chegar aqui. É rapaziada, o Misterioso é ele. Trouxe esse cara pro time, Lucas. Ah, calma aí, né, vocês chamaram ele pro time? Pô, pelo amor de Deus. Que isso, Coutinho, trouxe esse jagunço? Não tem como, mano, não tem como, não, não tem como. Não tem como o Lex não, mano, papo reto. O Lex não tem jeito, velho, papo reto, velho. Esse é louquinho, velho, esse aqui, esse jagunço é atores, atores, né, realmente. É... deixa eu ver uma parada aqui só. Aqui... Isso aqui, ó. Pronto. Eu vou procurar um desafio. Eu vou escolher um de vocês pra tirar um x1 com ele, pra gente acabar com essa briga agora. Mano, eu acho que o Lucas joga, o que vocês acham? Mano, tô com a mão ruim, eu não vou jogar. Tô com a mão ruim. Valeu, moleque. Tamo junto cinco meses. Tô com a mão ruim. Esses meninos são muito... Esses meninos são muito ator, né, velho? Esses meninos são muito ator. Valeu, Rizuki BR. Tamo junto. Valeu pelo sub, hein, mano? É nóis. Valeu. Não, 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 velho. Vai gelo, vai gelo, vai gelo. Ah, perdeu, perdeu. Poxa, ele realmente é muito bom. Acho que seria uma boa colocar ele no time. E aí, Fera, quer fazer parte do time? Agora eu sou noise. Agora eu sou noise. Essa lenda. Ficou da hora, ficou legal, mano. Ficou legal. Fez um bandeirão. Ficou legal esse bandeirão aqui no final, velho. Ficou legal, ficou legal. Essa parte aqui eu passei mal, mano. O time, Luca. Ah, calma aí, né? Vocês chamaram ele pro time? Pô, pelo amor de Deus. Que isso, coach? Trouxe esse jagunço. Vai se fear, velho. Vai se fear, velho. É engraçado, mano. Trouxe esse jagunço. Trouxe esse jagunço pro time, coach. E foi muito engraçado. Porque eu não esqueço o dia. Eu não esqueço o dia que os caras chegou. E falou assim. Quem fala normalmente essas coisas é a equipe da staff da noise. Que aí tem manager, analista, coach. Aí mandaram assim. Tem um cara. Tem um cara que tá aí na pista. Tá ligado? Dá pra ser contratado. Ele já tá fazendo uns testes em algumas orgs. Mas dá pra ser contratado. Ele tá querendo. Ele tá interessado. Aí eu falei. Porra, não. Da hora. Nós aí não tem. Agora que o Bradlock também saiu, né? E tava saindo na época. Não tem ninguém e tal. Só quatro jogadores. Vamos contratar, né? E tal. Quem que é esse cara aí? Aí me falaram. O macro. Aí eu. Falaram. É o macro. Aí eu. Eu olhei e falei assim. Rapaziada. Mas peraí. Deixa eu entender uma parada. Esse. Esse macro. Não é um cara que xingava a gente todo dia nas redes sociais? Não é um maninho aí que, porra, matava nós. Ia atrás de nós dentro do jogo. Nas final. Matava nós. Bandeirão. E farpava no Twitter. Não era esse doidinho aí? Isso há um ano atrás. Isso há muito tempo atrás. Não era um cara meio esquisito? Aí os caras. O coach olhou. Assim. O manager olhou. Falou. Pô, PH. Então. É isso mesmo. É esse cara aí mesmo. Aí eu. Vocês estão malucos? Vocês estão usando algum tipo de entorpecente? De onde que eu vou contratar um maluco que só fala bosta na rede social? Totalmente sem noção, tá ligado? Doente. Aí me falaram assim. Pô. Ele não tá mais tanto assim. Ele tá mudado. Ele tá diferente. Aí o que que eu fiz, né? Porque, porra, a minha opinião não importa tanto. Opinião não importa tanto. Aí eu fui e falei o quê? Mandei mensagem pra quem? Pra quem que eu mandei mensagem? Erraram. Erraram, porra. Erraram. Erraram, né, mano? Jean? Jean? Aí, ó. Turzinho. Turzinho. Falei, Turzinho. Turzinho, me fala uma coisa. Qual que é a desse? Maluco aí. Tal de macro. Qual que é desse maluco, esse tal de macro? Você não ficava tretando com ele no Twitter? Que só faltava você querer matar esse mano aí na rede social? Ah, e o Turzinho falou assim. Não. Isso aí é passado. Moleque é gente boa. Moleque tá jogando fino aí. Moleque tá gente boa e tal. Tá de boa. Fizemos um teste aí. Fizemos um treino teste aí. O moleque quebrou. Moleque tá de boa. Eu falei. Se o Turzinho, que era o que tinha a mais treta na rede social da época dele, falou isso e amadureceu, quem sou eu? Né? Quem sou eu pra falar diferente? Então, Turzinho, né? Maturidade aí de milhões dele aí. E ajudou, mano. Porque eu vou falar pra você. Se é por mim, se é por mim, a pessoa falou bosta, não mediu as palavras, tem que ter uma trocação de ideia, tá ligado? Pra entender se a cabeça mudou. Já fiz isso outras vezes. Na Laude, algumas pessoas que entraram antes da Laude falavam mais merda, tá ligado? E aí a gente trocou a ideia e viu que não é falar palavrão em live. Às vezes vocês acham que é isso. Não pode falar palavrão em live. Aí! Vocês entram na minha live e eu tô xingando pra caralho. Mas não é isso, senhor. Não é. Não tem nada a ver isso. Oi, patrão. Abraço. Valeu, valeu, formigazém. Tamo junto, mané. É nóis. Só que o problema é ser uma pessoa tóxica na internet, mano. Ser uma pessoa tóxica na internet que quer transformar a internet, aí o mundo dos videogames em um lugar pior, aí eu não curto. Eu não acho da hora. E o macro ele era meio esquisito, antigamente, na época que ele tava jogando. Ele falava pra caralho, nós respondíamos também, não ficava de graça. E aí agora parece que melhorou, agora parece que deu uma melhorada aí. E eu espero que melhore mesmo, porque eu não vejo necessidade nesse tipo de coisa. E o que importa, o que que é, rapaziada? O que importa é, ó. Olha o puxadão de capa como tá aqui, ó. Tá. Na cara deles. Na cara deles. Salve sua lenda. E aí, Alan Fraco, como é que tá, meu parceiro? Então, assim, o que importa, mano, é tá jogando bala na cara deles e jogar bem, agregar pro time. E se o time tá de acordo, treinando com ele, falou que encaixou, que foi da hora, que o clima tá da hora, que vai dar bom. Vai dar bom, sacou? Vai dar bom. E aí agora tem mais um jogador, então, reserva pra alternar ali. Pelo que eu tenho visto, tá alternando Dionis e Macro, por ser uma posição parecida. E é isso, tá ligado? Era um jogador bom aí, que tava disponível. O que não dava também é ficar eternamente sem jogador, tá ligado? Uma coisa que não dá, ficar eternamente sem jogador. Outra coisa que não dá, achar que o cenário é feira. A galera acha que o cenário é feira, mano. A galera acha que a qualquer momento, qualquer time pode chegar em qualquer pessoa e comprar o jogador, tá ligado? Só que não é. Não é assim que funciona, mano. Se alguém chegar pra mim e falar assim, PH, eu quero comprar o Luca. Qualquer pessoa, né? Tô dando o exemplo do Luca, mas é qualquer pessoa. PH, eu quero comprar o Luca. Eu vou falar, não quero vender. Se eu falar isso, acabou. Se eu falar isso, não tem conversa. Não preciso vender. Mas, se o Luca chegar e falar, PH, ó, tô pagando a minha multa aqui do meu contrato, o valor tá escrito lá, é tanto, tomo o dinheiro aqui. Eu falo, pô, Luca, tamo junto, mano. Mas, se o Luca não quiser pagar a multa e eu não quiser vender, acabou. Não acontece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.